Tem muita manha, cara. Tem muita manha ainda que pode ser descoberta, mas é um personagem bom, cara. Ih, vai ser Game Watch dessa vez, hein? Não vai ser Pikachu. Tivemos uma mudança aí. Então vamos atualizar aqui, porque a gente tem do lado de cá Nabucco versus Flavio. Marcados os dois agora, então. Bora lá, 0x0. Primeiro round desse set. O Nabucco já começou bem. Mano, é aquela coisa. Sonic, cenários com água, Sonic não combina, entendeu? Sonic deu uma escorregada ali no quiabo, desceu até lá embaixo. Não teve jeito. Já foi um primeiro estoque ali de graça para o Flavio. É cortesia, não. O Nabucco está jogando por um tempinho, então ele deu a cortesia aqui para o Flavio. Deu o primeiro passo. E vamos que vamos. Vamos ver se o Sonic vai conseguir segurar a situação, porque o Flavio está vindo ali com o Game Watch. É um personagem muito bom. É um personagem muito bom. O que? É o meu nome? Aí o pessoal falando. Sou eu, Danilo. Danilo Rosa. E Jairo, com certeza. Pode entrar, rapaz. Torneio está rolando. É open. É open. Danilo Rosa, meu nome. O que eu ia falar, é... Voltando, tá? A gente só estava marcando porque o... Como a gente falou, o prêmio do campeonato de hoje, né? Ele é um desenho do personagem, do cara que ganhar, né? É... Que for mais usado. Então a gente tem que marcar os personagens que estão sendo usados, né? Porque isso vai influenciar depois na pontuação se o cara chegar lá na final. Então, relembrando aí os players. Porque eu lembrei, agora eu olhei assim e falei, puta, não estou anotando. E... Bom anotar. Então bora lá, voltando agora. Já para o último estoque, né? O... O Nabuco conseguiu segurar um pouquinho a bronca aí. O Flávio viu que se matou uma também. Para ficar ali. É quase uma cortesia, né? Quase um... 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 Um lance. Mas vamos ver agora. Porque o Game Watch está conseguindo levar. Está conseguindo ter vantagem. Mas o Sonic está tendo que correr atrás do prejuízo. E conseguindo ali acertar alguns golpes. Então quer dizer... É... 37% ali para o... Para o Flávio apenas. O Sonic tentando correr ali com 129. Está complicado para ele se aproximar. Porque ele sabe que se ele se comprometer demais para ficar próximo do Game Watch. Ele pode tomar um cima B. Mas aproveitando o momento ali para tentar tirar o máximo de porcentagem. E a chave veio na cabeça do Sonic. E deixou o primeiro score já para o lado do Flávio 07 aqui. Que já é o nosso primeiro pontuado. Esse daí da Nabuco versus Flávio. O que o Nabuco falou que ele fica triste? Porque esse é o único char que usa a chave. Aí pronto. Agora é só fazer o mod do Sora em cima do Game Watch. Vai ficar maravilhoso. Sora todo duro assim. Tris. Bom, o Nabuco não gostou muito do Sonic. Preferiu voltar. A gente voltando também aqui. Então é aquilo lá, né? Primeiro score. Primeiro score. 1 a 0. Para o lado do Flávio. E vamos ver como é que vai ser. Porque Nabuco preferiu voltar agora com o Dark Pits. Vamos ver agora qual que vai ser. O cenário agora passa a senha para o Jair. Ele sabe. Ele sabe. Eu fiz o vídeo de introdução explicando. A senha está no Facebook. Galera. Eu não fiz um vídeo de 5 minutos para nada. Mas aqui entrando agora na IG Brasil. Flávio 017 mantendo ali essa distância. Nabuco tentando se aproximar. Como eu disse, né? O Sonic é um personagem agressivo. Mas ele é um personagem mais fraco, né? Ele é um personagem com mais dificuldade de matar. E de combar. Algumas coisas assim. Agora o Dark Pits já é o... Mas assim. Ele não é tão rápido. Mas quando ele começa a bater. Ele bate muito, né? Então o Dark Pits está aproveitando o matchup. Para ver se consegue levar em cima do Game Watch. Mas o Flávio está jogando muito bem. Está se mantendo a sua posição ali no cenário. Está esperando o Nabuco fazer as coisas. E contra-atacando com louvor. Com primor ali. Com seus golpes. E o Dark Pits ali não está conseguindo se aproximar muito. A dificuldade agora. Flávio usando bastante seus golpes aéreos. A fumacinha voltou para baixo. Tentou um golpe ali. Um dash attack. Mas não conseguiu emendar. E o Flávio ali tendo que lidar agora com o Dark Pits. Que faz um sniper fantástico aqui. Que merece clipe. Se alguém estiver vendo aí. Merece clipe. Porque foi um senhor sniper. Do Dark Pits. Mostrando o que veio. O Nabuco mostrando aí. Que ainda está dentro da partida. Não quer saber de Game Watch. E está pronto para levar esse jogo aqui para o Game 3. Vamos ver como é que vai ser. Porque o Game Watch também não está deixando barato. Está tentando usar o ventinho aí para tirar a saia do Dark Pits. Coisa feia do Game Watch. Mas o Dark Pits voltando ali para a tela. Voltando até tranquilo. O Game Watch ali aproveitando o momento para usar a sua cima B. A sua cima B é praticamente invencível. E o Nabuco ali tentando voltar para a tela com 193. Está complicado ali. Deu um bujão de gás. Conseguiu voltar agora para a tela. E o Game Watch usando suas bombinhas. Para impedir a movimentação do Dark Pits. O Dark Pits tentando aproveitar ao máximo esse estoque aí. Que ele está Highlander. Ele está com uma faladura de matar. E não morreu ainda. 199. Indo para os 200%. Um recorde aí do Dark Pits que a gente viu aqui na arena. O Flávio tentando fazer acertar qualquer coisa. Tentou acertar qual é. Soprou nele ali. E acaba de morrer. E acerta a bombinha. E deixa tudo para o último estoque. Sendo que o Nabuco aproveitou muito bem. Esse primeiro estoque ali. Deixou o Game Watch já com 93. E o segundo Sniper. Segundo Sniper. O Nabuco está mostrando ali. Que é o cara. É o Camper. É o cara aqui no jogo ali. Que usa Aim Bot. Para mirar no oponente. Para acertar. Fez hora extra nesse estoque aí. E agora o Dark Pits está conseguindo manter uma certa vantagem. Com o estoque de acima do Game Watch. E o Game Watch tendo que correr um pouquinho ali. Para tentar deixar o jogo mais igual. O Nabuco arriscou um Edguardo ali. Se arriscou bastante. Quase. Toma uma invertida. Estava esperando ali a flecha. O Nabuco preferiu não. Falou. Não. Vou guardar minha flecha. Só meus momentos de Sniper. Tenho poucas balas. Eu tenho que usar ela muito bem. E o Nabuco ali tentando acertar um pouquinho mais o Game Watch. Tentando finalizar ele com alguma coisa. O Game Watch aproveitando. Tomando seu tempo. Jogando ali para cima. Usando bastante o balde. O Game Watch está esperando ali. Vem flecha. Taca no balde. A gente devolve. Quase uma emenda ali muito boa do Dark Pits de tentar jogar ali para cima. Dark Pits usando seu escudinho para impedir o Smash. Voltou para a tela com o bujão de gás. Tentou o bujão de gás de novo. Foge do Smash para baixo ali. E o Smash para frente. Finaliza essa partida deixando tudo igual. 1x1 Nabuco vs Flavio 007. E agora Nabuco mostrando ali o que veio. Fez dois highlights excelentes para o Sniper. E vamos que vamos que a gente tem agora o terceiro game dessa partida. Jair ali já entrando ali na lista de espera. Na parte de área de espera. Onde todo mundo deve entrar. Inclusive já fica ali a dica. Não é para entrar na fila. Não assista a luta pelo Smash. Assista a luta lá na nossa Twitch. Na SGP. Está sendo transmitida ao vivo. E a gente vai ter a lista de chamada. Toda vez que tiver uma fila maior. A gente vai marcando a ordem do player que vai estar para jogar. Então a gente vai estar voltando aqui. Marcar aqui que vai o jogo de erro próximo. E vamos que vamos. Terceiro game. Nabuco vs Flavio 007. O Nabuco preferiu ir do Sonic agora. Não quis arriscar. Preferiu voltar do Sonic. O Game Watch parece que veio para ficar. Então vamos que vamos. Um a um para os dois lados. Nabuco já começou ali um pouquinho mais agressivo. Já começou aproveitando o momento ali que ele tinha para acertar alguns combos. E Nabuco já se complicou. Nabuco já se complicou. Esse cenário. O bang desse cenário. É que você não pode se enfiar embaixo dele. É a única. O pessoal fala assim. Tipo. Não. Mas o cenário é muito igual ao Battlefield. E tal tal tal. Não é. Porque ele tem diferença sim. A parte de baixo dele é mortal. E isso é uma coisa que muda o fluxo de jogo. Então quer dizer. Tem que prestar atenção. É uma coisa que a gente fala aqui nesse GP. A gente não bota isso na toa. Então. Foi uma coisa que pegou Nabuco ali de surpresa. E custou o estoque. E talvez por causa disso. O Flávio já pegue ali a sua vantagem. E consiga levar essa luta. Vamos ver como é que vai ser. Porque agora o Sonic está realmente complicado. Segundo o estoque com 119. Tentou um home attack ali. Se jogou no nada. Vai ter que voltar para a tela. Usa ali. Ou deixa a esquiva aérea para conseguir voltar. E o Flávio está sossegado. O Flávio está tranquilo. Está ali cozinhando. Preparando o almoço de sábado. Estando na família. O Nabuco tentando acertar. Ele mais um home attack. Que acerta ninguém. Fiquei meu watch ali. Até foi cavaleiro. Talvez se complicou um pouquinho. Se confundiu. Mas acabou se matando ali. Dando uma certa vantagem para o Sonic. Para o Nabuco. E o Nabuco ainda com desvantagem. Tem pelo menos um respiro de esperança. É igual quando sai um jogo novo de Sonic. A gente tem um respiro de esperança que ele vai ser bom. Geralmente fica só no respiro. Mas pelo menos tem. Então o Sonic está ali com o seu respirinho. Tentando finalizar ali o game watch. Tentando acertar. Já coloca uma situação de edguarde. Quase consegue acertar um segundo golpe ali. Se quase também se complica na tela de novo. E o Flávio tentando acertar qualquer coisa. O Sonic Lick 154. Toma uma bela chave na nuca. E agora Nabuco está no último estoque. E como a gente falou. A esperança é breve. A esperança é leve. E talvez não dê para levar tanto tempo. Vamos ver agora como é que vai ser. O Flávio ali tentando já capitalizar em cima da porcentagem desse último estoque. Como a gente falou. O primeiro estoque ali custou bastante. Não tem mais jeito. O Sonic vai ter que se virar com isso. E o Flávio vai aproveitando bastante ali a paciência. Para usar o seu cima B. O seu... E agora os dois se complicaram. E parece que é a chance. E Nabuco conseguiu se complicar. Complicar o Flávio um pouquinho ali na volta. E agora mesmo com 130. Que é muito difícil. 130 vai ser bem complicado. Tomou ventinho ali. O Sonic voando. E não teve jeito. Da forma mais irônica possível. Porque não tem player aqui. Que quer mais o Sora no Smash do que o Nabuco. Ele foi morto com a chave duas vezes. E agora não teve jeito. É dois a um para Flávio em cima de Nabuco. O Nabuco não conseguiu levar. Olha só a areia.